Por que algumas pessoas têm dificuldade de dizer não? Muitas pessoas crescem com a ideia de que se dizer não para o outro, ele vai ferir o outro, ele vai perder o outro. Isso é muito triste, porque a pessoa acaba não aprendendo a dizer não. Na fase adulto, ela acaba não sendo ela mesma, então ela vai se adoecendo, ela vai falando muitos sims, e esses sims vão deixar essa pessoa emocionalmente abalada. Então, se você é uma pessoa que não consegue dizer não, porque tudo na vida tem que ter um equilíbrio, você não pode também só dizer sim, nem só dizer não. Você tem que ver até que ponto que você está sendo evadido, e isso geralmente vem de traumas da infância, então busque sempre ajuda psicológica, apoio, porque isso pode no futuro gerar alguma doença, doenças físicas mesmo, psicossomáticas, além da depressão e outras doenças. Então, busca ajuda psicológica.